Oi turminha, tudo bem? Passando para explicar a lição de casa. Vai ser feita no caderno de matemática, ok? Cabeçalho, Colégio, Evolução e Crescimento, Mogi das Cruzes, vírgula 23 de julho de 2020. O seu nome, a disciplina, dois pontos matemática e lição de casa, o exercício é subtração. Então, vai armar as contas e vai subtrair, ok? Copie os valores que a professora indicou, arme a conta e subtraia, ok? Beijos, até a próxima!